Olá, sejam muito bem-vindos à nossa aula de ciências. Eu sou o professor Welles e vou ficar aqui pertinho de você, no seu celular e no seu computador. Já vou logo pedindo para você levar para aquele cantinho que você reservou para estudar o seu livro, que é a sua bússola de estudos. Leve também para lá o seu caderno, o seu lápis, a sua borracha e vamos estudar a partir de agora. E vamos mergulhar nesse conhecimento. Então, vem comigo! E antes de começar o nosso assunto, vamos à frase do dia. Quando você quer alguma coisa, todo o universo conspira para que você realize o seu desejo. Uma frase linda aqui de Paulo Coelho. Bons estudos! Aqui o nosso tema, o tempo e o clima. Vamos perceber como cada um desses elementos aí pode influenciar o nosso dia a dia. As habilidades que vamos trabalhar hoje é a 14 e 15 do nosso currículo segipano. Na 14, relacionar climas regionais aos padrões de circulação atmosférica e oceânica e ao aquecimento desigual causado pela forma e pelos movimentos da terra. Já na 15, identificar as principais variáveis envolvidas na previsão do tempo e simular situações nas quais elas possam ser medidas. Essas são as habilidades que nós vamos trabalhar na aula de hoje. No Para Pensar, qual a diferença entre tempo e clima? O que você acredita que mudaria em sua vida se não existisse o conhecimento sobre a previsão do tempo? São duas perguntas que você deve responder aí no seu caderno ou para você mesmo. Cumprindo a melhor elas durante toda a nossa aula de hoje. Aqui, um mapa brasileiro. Quem aqui nunca olhou para a moça do tempo nos jornais e se perguntou como isso tudo é feito? Enfim, gente, aqui na região norte, se você observar, é muito comum a gente já começar a prever que existe chuva praticamente todos os sinais da tarde por causa da umidade relativa do ar nessa região provocada pelas florestas, principalmente pela Amazônia. Mas também é comum você observar aqui a região do centro-oeste em Brasília e perceber aqui que na região do centro-oeste quase não se vê chuva durante 100 dias do ano. Quando você olha para o nordeste, você já lembra logo de um verão intenso, temperaturas altíssimas no verão. É verdade, já chegou a bater 44 graus de temperatura aqui no nordeste. Já olhando para a região sul, no inverno você vai perceber que se no nordeste é extremamente quente, no sul é extremamente frio, chegando a 0 graus Celsius. Você vai perceber que as temperaturas são diferentes a cada região e é disso que a nossa aula vai tratar de hoje. Do clima e do tempo para você poder se programar melhor. Aqui na nossa previsão do tempo, nós vamos ter tempo e clima. Qual a diferença? Você lembra da primeira pergunta que eu fiz para vocês no Para Pensar? Então, está aqui as respostas. Aqui a nossa previsão do tempo. Lembra que eu coloquei lá na pergunta logo de início, tempo e clima? Já sabe identificar? Então, tempo está aqui. É o conjunto das condições atmosféricas em um determinado lugar por um curto período. Pode ser por horas, pode ser por dia. Ou seja, o dia pode estar ensolarado agora e a tarde pode estar nublado. À noite já pode chover. O dia hoje pode estar simplesmente com tempestades, nebuloso, o sol está aberto. Isso é tempo. É uma variação em curto período. Já o clima é o conjunto de diferentes estados do tempo em determinado lugar. Obtido por um período de cerca de 30 anos. Ou seja, analisando o mapa aqui, você consegue perceber que nós vamos ter chuvas no Nordeste, por exemplo, nos períodos de maio a agosto. É uma média. Por quê? Porque já foi identificado durante 30 anos que acontecem nesses períodos de tempo. Prever o tempo é importante, não é? Sabemos que as condições do tempo nos ajudam a nos planejar melhor. Ou seja, ao fazer uma viagem de carro, eu preciso perceber como estão as condições do tempo. E a partir daí, planejar qual caminho ou qual horário do dia eu posso viajar com a maior segurança possível. Aqui na aviação aérea, prever o tempo é super importante para perceber se vai ter turbulência durante o voo ou não, para não colocar a vida dos passageiros em risco. Até mesmo a agricultura eu preciso da previsão do tempo, porque eu preciso plantar e colher no tempo certo, na hora certa, para que eu não possa ter nem a falta dessas chuvas e nem também o excesso dessas chuvas, porque isso prejudicaria a lavoura. Então a previsão do tempo é super importante para você se programar no seu futuro, no que você vai fazer e a economia também precisa disso para continuar girando com mais tranquilidade. A meteorologia é a ciência que vai fazer essas previsões. É a ciência que estuda as condições atmosféricas, ou seja, ela busca compreender características físicas e químicas da atmosfera e as interações entre essas características e a superfície terrestre. Os meteorologistas fazem a previsão estudando fatores, como a massa de ar, frentes frias ou quentes, umidade do ar, temperatura do ar, a pressão atmosférica, velocidade e direção dos ventos. Tudo isso é medido a partir de estações meteorológicas, que nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente, e isso vai ser coletado, esses dados, para ser fornecido aí à sociedade uma previsão do tempo. Aqui nós vamos ter a classificação das nuvens. Interessante falar das nuvens. Quem aqui não olha para o céu e tenta ver vários desenhos nas nuvens, não é assim? Pois as nuvens, elas podem também ser classificadas. Elas são classificadas como cirros, extratos, cúmulos, cúmulos nimbos e nimbos. Vamos ver cada uma delas. Os cirros, por exemplo, são nuvens isoladas em formas de filamentos. Aqui os extratos são nuvens com grandes camadas espessas que cobrem o céu, tornando-o dia nublado, podendo originar chuvas fracas. Os cúmulos são nuvens isoladas, densas, de contorno bem definido, com aspecto de algodão. São aquelas enormes que nós vemos com muita frequência. Cúmulos nimbos são nuvens escuras e volumosas, com aspectos de montanhas. Costumam provocar fortes chuvas, trovoadas e até granizo, a depender da temperatura desse ambiente. Os nimbos são nuvens baixas e extensas, tem aspecto cinza escuro. A presença desses nimbos no céu é uma indicação de que vai chover. Aqui você pode observar com mais precisão a altura dessas nuvens e onde elas estão. Aqui os cirros, olha, parecem aquelas mechas de cabelo no céu, por exemplo. Aqui os nimbos, extratos, ou seja, são aquelas que provocam pancadas de chuva sempre que o céu está nublado. Aqui o cúmulo nimbos, aquelas que tem aí um maior volume dessas chuvas. Os extratos, que são aquelas que ficam mais espessas no ar. Vou aprender melhor essa questão de nuvens. Então, isso é super importante também para você começar a perceber se vai ou não chover. Aqui as massas de ar e as frentes. Massas de ar é formado por um imenso volume de atmosfera com condições de umidade, pressão e atmosfera própria, que podem se estender por milhares de quilômetros quadrados e milhares de metros de altura. Aqui as massas de ar e as frentes. Massas de ar é formado por um imenso volume de atmosfera com condições de umidade, pressão e atmosfera própria, que podem se estender por milhares de quilômetros quadrados e milhares de metros de altura. Quem aqui não observou essas questões de massas de ar sempre que vai chover em determinadas regiões do nosso país, quando o pessoal lá do jornal fica falando lá do tempo. E as frentes é o encontro dessas duas massas de ar. Vamos vê-lo aqui nessas imagens. Nessa imagem você pode perceber que nós temos duas frentes aqui. A fria, que já está aqui parada sobre o continente, e a frente quente, que está tentando empurrar a frente fria. Esse ar, por ser menos denso, ou seja, mais leve, ele sobe e pode provocar aqui nessa região, e pode provocar aqui nessa região chuvas fracas e leves. Já as frentes frias são muito mais volumosas, muito mais pesadas, o ar é mais denso, e simplesmente ela chega aqui onde tem uma frente quente parada. Quando a frente fria chega sobre uma frente quente, ela empurra a frente quente para cima. A junção dessas duas frentes aí vai provocar uma série de fatores, das quais chuvas muito volumosas, muitas delas aí com trovoadas, ventos muito fortes, e isso pode causar um estrago muito grande dentro de uma sociedade. Para isso, são feitas as previsões do tempo, para que nós possamos nos prevenir desses eventos da natureza, e poder nos proteger melhor. A umidade do ar e as chuvas. A umidade do ar indica a quantidade de vapor de água na atmosfera. É o componente mais importante na determinação do tempo e do clima. Ou seja, o ar pode estar mais úmido, mais tranquilo, mais seco, eu vou ter problemas na minha respiração, principalmente. E isso é medido a partir do higrômetro. E as chuvas, a depender do volume delas, elas podem ser tranquilas, ou elas podem provocar estragos. Para saber como é medido essas chuvas, usamos o polviômetro, que é esse aparelho que está do lado aí, e ele simplesmente vai ficar exposto em meio ambiente, e quando as chuvas caem, o meteorologista vai lá, coleta o material, ou seja, os litros de água, a água que está aí dentro, ou seja, ele coleta a água que está aí dentro e faz a medição, que depois se converte em milímetros de chuva. A pressão atmosférica e a temperatura. A pressão atmosférica consiste no peso de uma coluna de ar em linha reta, exerce sobre um corpo em determinado instante e local. Uma mudança nessa pressão vai afetar o tempo, e por isso ela precisa ser monitorada sempre. Ou seja, uma pessoa que está aqui, vivendo ao nível do mar, ele dá o exemplo aqui de Santos e São Paulo, nós podemos também dar o exemplo de Aracaju, capital sergipana, e de Itabaianinha, nossa cidade, que aqui, em Santos, por se tratar de nível do mar, a pressão atmosférica é maior, por ter uma maior coluna de ar. Já em São Paulo, a pressão atmosférica é menor, por ter uma menor coluna de ar. Está tranquilo até aqui? Então vamos seguindo. A pressão atmosférica e a temperatura também é medido por outros dois aparelhos, o barômetro e o termômetro. Se você consultar um barômetro e um engrômetro instalado no mesmo lugar, poderá estabelecer algumas relações entre as informações que eles fornecem. Por exemplo, a pressão atmosférica alta corresponde ao ar seco, com pouquíssimo vapor de água, céu claro e sem chuvas. A pressão atmosférica baixa corresponde a um ar úmido, com chances de chuva. Isso é importantíssimo para percebermos como vai o tempo, se vai chover ou não, e assim nos programarmos. O termômetro vai medir a temperatura em termos de graus Celsius, se é zero grau, se é 30 graus, se é mais, se é menos. O termômetro aí nas estações meteorológicas vai fazer essa medição de graus Celsius. Está claro até aqui? Vamos para o próximo. Os ventos. Olha que interessante. Nós não vemos, mas sentimos. Mas aí, gente, como é que os balões funcionam? Vocês têm noção? Quando vocês olham um balão desse no céu, vocês simplesmente observam que ele é bem lento. Ele funciona à base de ar quente, que é menos denso, mais leves, por isso flutuam com mais facilidade. Isso é feito a partir de um queimador, um queimador com combustíveis fósseis, ele vai produzindo os gases, e esses gases vão sendo liberados para dentro do balão, e aqui ele fica ali todos presos, fazendo com que esse balão infle e flutue com mais facilidade. Para fazê-lo descer, ele simplesmente vai deixar de alimentar esse balão aí com ar quente, e aí aos poucos esse ar vai saindo, vai sumindo, vai ficando mais pesado, e esse balão tende a descer com mais facilidade. Quando as massas de ar ficam aquecidas, elas sobem. Com isso, a massa de ar fria se desloca, ocupando o lugar da massa de ar quente. Aqui nós vemos os fenômenos das brisas. Isso vai acontecer justamente por esse deslocamento dessas massas de ar. Ou seja, eu tenho brisa marítima e eu tenho uma brisa terrestre. Na brisa marítima, simplesmente, o ar vai soprar do oceano para o continente, e na brisa terrestre, do continente para o oceano. Ou seja, durante o dia, quando o sol incide, o seu calor sobre a terra, o mar e o continente se aquecem de igual por igual. Porém, o continente aquece muito mais rápido, porque o solo tem o poder de absorver essa energia com muito mais precisão, deixando o ar quente muito mais volumoso no continente. Isso faz com que a massa de ar quente suba o ser menos densa e empurre a massa de ar fria da brisa marítima para dentro do continente. Ou seja, o oceano empurra o ar para dentro do continente, resfriando aí esse ambiente. Do outro lado, quando é noite, e aí o solo, do mesmo jeito que ele absorve muita energia solar, ele também libera essa energia na atmosfera com mais rapidez. Só que a água não. A água, ela absorve e vai liberando aos pouquinhos. Então, durante a noite, a água vai liberar essa energia. E aí que a coisa se inverte. Ou seja, o ar quente está subindo da água para a atmosfera e o ar frio do continente vai para o oceano. Isso dá o nome de brisas que podem ser marítimas e terrestres. Marítimas, quando ele sopra do mar para dentro do continente e terrestre, quando ele sopra do continente para dentro do mar. Está clara essa questão de brisas? Aqui o nosso vento. O vento é, portanto, a movimentação do ar em relação à superfície da terra que ocorre quando há uma diferença de pressão. O vento sempre carrega o ar de onde a pressão é maior para onde a pressão é menor. Nós vimos isso agora nas brisas. Os ventos locais podem ter mais ou menos 100 quilômetros de distância, mas temos também os ventos globais que chamamos de massa de ar. Os ventos também podem ser medidos a partir de uma biruta, esse instrumento aqui que nós vemos muito em aeroportos para eles perceberem de onde esses ventos estão vindo e assim fazer pousos e decolagens com muito mais segurança. aqui os ventos que trazem perigo, nós não queremos eles no nosso dia a dia. São aqui os furacões e os tornados. Os furacões têm origem no oceano a uma temperatura de 27 graus conforme o ar húmido sobe da água quente, forma aí uma camada baixa de pressão na base e o ar frio da camada superior se desloca para ocupar essa região de baixa pressão. Nessas áreas, nuvens com elevada umidade se juntam e se houver uma mudança na velocidade dos ventos entre a base e o topo eles ganham rotação e podem durar dias, saem do oceano e às vezes invadem o continente e provocam muitos estragos com ventos e a velocidade absurdamente muito alta. Aqui o nosso tornado pode ocorrer em terra firme bem diferente dos furacões que demoram dias e esses demoram horas e aí ele passa, ele acaba se desfazendo. Porém, se ele ocorrer no mar nós chamamos de tromba d'água. Lembrando que os dois aqui, tanto furacões quanto tornados eles podem causar um prejuízo gigantesco à sociedade. Por isso, volto a dizer, a previsão é necessária para nos proteger. E aqui, claro que a gente fala o tempo todo de furacão, de tornado, de frentes frias, de massas de ar, a gente também tem que falar de quem faz os registros de todos esses fenômenos da natureza. As estações meteorológicas. Aqui, nas estações, elas são registradas e analisadas as variações do tempo, como temperaturas, como temperaturas que vai ser a partir dos termômetros que nós vamos averiguar, pressão atmosférica que são os barômetros, umidade relativa do ar que são os higrômetros, quantidade de chuvas que são os fluviômetros, velocidade dos ventos, os anemômetros. E aqui, tudo isso comporta no mapa do tempo. Ou seja, eu posso definir em cada local do país ou até mesmo do mundo quando vai chover, a temperatura se é baixa, se é alta, se vai gear, se não vai gear. Eu posso me programar com mais facilidade. Lembrando que eu não preciso apenas olhar isso tudo a partir dos jornais. Eu também tenho o instrumento da internet a partir do celular, do computador que você pode averiguar. Tranquilo até aqui? Ainda falando do nosso clima, nós vamos perceber que o nosso clima também é influenciado pelo movimento da Terra. Ou seja, as diferenças climáticas observadas entre as regiões do planeta ocorrem em função da forma da Terra, da inclinação do seu eixo e dos movimentos que a Terra faz durante a sua trajetória no espaço. É o movimento de rotação e de translação que nós já estudamos. devido ao seu formato esférico, nós percebemos que os raios solares incindem com mais frequência na região da linha do Equador, deixando essa região um pouco mais quente que as demais regiões. Isso também é influenciado a partir desse movimento de rotação na questão da intensidade de luz durante o dia. Ou seja, aqui o Sol está nascendo. Veja aqui. Daqui para esse ponto aqui, ela demora mais para chegar. enquanto ela está no meio-dia, exatamente às 12 horas, que a gente chama de meio-dia, essa luz está com muito mais precisão porque ela está mais próxima, como se o Sol estivesse mais próximo da gente. E à medida em que o Sol vai se pondo, ela vai ficando mais fraca porque ele vai ficando um pouco mais distante. Ou seja, o nosso clima também tem influência nos movimentos de rotação e de translação do nosso planeta. As massas de ar, vem falando aí o tempo todo de clima, de temperaturas. Vamos entender melhor como é que essas massas de ar se deslocam no nosso planeta. Como as regiões são aquecidas de forma desigual pelo Sol, consequentemente ocorre uma variação de pressão atmosférica. Essas diferenças e aquecimento provocam a ocorrência dos ventos. Aqui a região de maior aquecimento, ou seja, o ar é menos denso e mais leve. Origina aí uma menor pressão atmosférica. fica aqui nessa região da linha do Equador, onde o Sol aquece mais. Então o ar é mais leve por ser mais aquecido. Já nas regiões de menor aquecimento, o ar é mais denso e mais pesado. Ele origina aí uma maior pressão atmosférica. Ou seja, nessa zona aqui, próximo já dos polos, tanto do polo norte quanto do polo sul, o ar é mais denso. Então vai originar uma maior pressão. E aí quando a massa de ar frio que vem dos polos começa a chegar aqui próximo da linha do Equador, ela empurra a massa de ar quente para os polos e vice-versa. E aí nós vemos esse deslocamento de massa de ar que pode trazer as frentes que nós entendemos lá no passado, nos slides anteriores, como as frentes frias e frentes quentes. Está claro isso? É assim que o ar vai se deslocando aos poucos. Ou seja, ele sai da parte quente e vem para a parte mais fria e sai da parte mais fria e vai para a parte mais quente. Isso por causa da diferenciação de pressão de uma massa para a outra. Está claro até aqui? Aqui nós vemos as correntes marítimas que também vai acontecer a partir do movimento dos ventos e também a partir do movimento do planeta. Os oceanos também participam da troca de calor e do clima por meio das correntes marítimas. Isso se dá a partir do que? dos ventos e do movimento de rotação da terra. Ou seja, as correntes marítimas também vão sair daqui ali numa zona mais fria e ir em direção à zona mais quente. E as de zona mais quente saírem e ir em direção às zonas mais frias. E vice-versa, elas vão estar fazendo isso constantemente. E ao falar de clima, vamos entender também que o relevo, as altitudes e a distância do nível do mar, além da vegetação, também vão contribuir para esse clima. Além da latitude, o clima de uma região varia em função da sua altitude. A nossa cidade mesmo, nós temos aqui em Itabaianinha 223 metros acima do nível do mar. Isso torna o ar dela mais rarefeito, com pouca concentração de gases e, portanto, com menos vapor de água. Dessa forma, o ar fica muito mais frio. Por isso que nós temos um ar mais frio durante a noite no nosso município. A vegetação também vai contribuir. o clima vai influenciar na vegetação e, consequentemente, na agricultura. O cacau, por exemplo, ele precisa de climas tropicais e quentes o ano inteiro. Já a nossa banana e a nossa cana-de-açúcar, ela simplesmente odeia geadas. Então, isso é importante para você saber como o clima pode influenciar e o que você pode plantar em cada local. Mas a vegetação, ela também vai contribuir através dos seus processos de transpiração foliar e de fotossíntese. Nessa imagem da floresta amazônica, por exemplo, ela simplesmente tem um solo muito rico em água e então as raízes pegam essa água do solo e colocam no ar a partir da umidade. Ou seja, elas vão transpirando e essas gotículas de ar que é liberada pelas folhas vai evaporando e vai subindo para a atmosfera. Nós chamamos também de rios voadores muitas das vezes. Porém, a fotossíntese também contribui para esse clima. ou seja, durante o processo da fotossíntese na planta, elas também pegam os gases emitidos na atmosfera. Ou seja, o gás carbônico ele entra aí dentro e fica nessa planta e ela libera o oxigênio. Também é uma contribuição muito grande a partir dos vegetais no controle desse clima. Está claro aqui? Aqui o nosso para casa. Observem o item e investiguem do livro didático localizado na página 170. Responda as questões 1, 2 e 3 referente ao clima do seu município. Se não conseguir, não se desespere. Quando voltarmos as aulas, o seu professor irá esclarecer melhor as suas dúvidas. A nossa aula de ciência de hoje vai ficando por aqui. Faça os exercícios, bons estudos e até a próxima aula. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto